Eu sou o chão, sou o chão, sou o chão Já tem montado em seu rosto Seu chapéu de cor, não tá sem mão Seu belo charme, não vai soltar Seu rosto grande, lucratou Que trabalha com calor Como sabe dedicação Você é linda Meu vaqueiro, meu vião O que esclou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Meu vaqueiro, meu vião O que esclou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Eu estou sem rendimento Está com a roupa e fechada Qualquer lugar, eu vou seguir Do meu Seu braço forte Sua dor, vaqueiro Eu quero o teu calor